Música Atenção, tem um ferro velho numa região muito densa de Campo Grande que está transformando a região num verdadeiro problema. É no bairro Cidade Morena, os moradores estão preocupados, muito mosquito, outros insetos estão aparecendo na região. Você vai ver agora a matéria com Tony Balejo e João Paulo Gonçalves aqui no Balanço Geral. Região Sul de Campo Grande, estamos no bairro Cidade Morena, rua Onda Verde, bem próximo à Avenida Gorimar, que saída para São Paulo. A reclamação dos moradores aqui deste bairro, bairro Cidade Morena, é este ferro velho. Seria por causa de acúmulos de água, ratos, até o perigo da dengue, uma doença que já está na sua quarta epidemia em Campo Grande. Bom, aqui vemos uma faixa, viva a vida sem dengue e viva melhor. Equipe 10, família, nascimento e amigos contra a dengue. Parece que o proprietário colocou a faixa aqui e está tomando os seus devidos cuidados para evitar focos dessa doença. Vamos chegar mais aqui e tentar conversar com o proprietário do ferro velho para ver a real situação. E aqui o ferro velho, que é alvo de reclamação dos moradores, já está autorizado a nossa entrada. Eu conversei com o encarregado, o André, aqui deste ferro velho e ele deixou, permitiu que filmássemos a situação aqui dentro do ferro velho. Vamos mostrar como está a real situação que os moradores têm reclamado muito por causa de focos da dengue. Vamos entrar aqui. Ó, a gente já caminha aqui, ó, mostrando essa situação. Pelo menos por aqui eu acho que não vai ter acúmulo de água. Ó, o mato alto ali, no meio a muito ferro, cuidado aí. E que, segundo o encarregado, o André, que conversou comigo, os agentes de saúde estiveram por aqui e já fizeram pedido para que o mato fosse cortado. E é o que eles já começaram a fazer. Algumas partes aqui o mato já está baixo, mas ainda tem muito mato alto, o que pode também proliferar muito pernilongo. Moradores também reclamam da presença, né, de animais como ratos que podem estar indo para as residências. Ó, aqui o tambor tem mais ferro velho aqui, mas podemos mostrar aqui, ó. Lá no fundo tem um pouquinho de água parada. Aí, ó, aí tem água parada dentro desse barril. É pouca quantidade, mas nessa pouca quantidade o mosquito da dengue já faz a sua festa. Nesta área aqui está coberta. Aqui, ó, tem pneu. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Bom, aqui dentro está tudo legal, não tem água parada não. Tudo bem limpo. Pneu grandão, mas não tem água parada. Chega mais aqui para o fundo. Olha aqui, mais água parada. Ferro aqui. Com muita água. Parece que essa água não está aqui de hoje, não, ó. Tem tempo que está parada aqui. Olha, esse ferro velho aí foi a pior coisa que aconteceu aqui no nosso bairro. Depois desse ferro velho aí, é uma rataiada que aparece aqui. A pernulongaiada, a gente não tem sossego. De tarde aqui, a gente senta para sentar, a gente senta aqui na frente aqui, ó. Quatro, cinco horas, já começa a pernulonga. À noite, ninguém dorme. A lapa de um calango que apareceu ali. Não, e naquela água lá, além de sapo, tem também muitas outras coisas. Viu, que perigo, ninguém é contra o trabalhador, ninguém é contra você trabalhar, montar o seu comércio, não. Agora, viva a vida sem dengue, viva a melhor. Está aí, inclusive, uma faixa que foi posta ali, certamente, por alguma equipe, né? Alguma equipe daquela gincana do combate à dengue que a prefeitura organizou. Está feito o alerta e outro, hein, Rodrigo? Tem outros ferros velhos na cidade. Muitos, rapaz, muitos. Acumulando. Olha, eu sei de um grande, inclusive, fica ali bem pertinho. É, do Copa Rádio. Tem um ferro velho ali, baita de um ferro velho. E, ó, você disse bem, Alcísio. É, nós não estamos contra o trabalho de ninguém. Nós não estamos querendo aqui falar que está errado, culpado pela dengue, que são os ferros velhos. Nada disso. Apenas a gente quer que o empresário cuide do que ele tem, né? E também as donas de casas, os moradores, né? As pessoas têm um cuidado extremo pelos quintais. Semana agora, o prefeito falou aqui, o jornalismo da TV MS Record, que na casa dele foi encontrado o foco do mosquito da dengue. Portanto, e ele disse que ficou bastante envergonhado. Afinal, a agente de saúde ainda mostrou, falou aqui, ó, está um problema aqui. Então, quer dizer, isso constrange-se ainda mais o prefeito, que é quem pede encarecidamente a população, para que tome conta das suas casas. 90% dos focos do mosquito da dengue estão nas casas. E ponto final, gente, cabe à comunidade. Se a comunidade, se todos os moradores se empenharem, 90% dos focos vão ser exterminados. Vamos para cima desses mosquitos, né? Vamos combater isso aí, dando exemplo, é atitude, Rodrigo Moterani. E olha, ninguém escapa, né? O prefeito foi muito sincero ao admitir que dentro da casa dele tinha problema. Parabéns, viu, prefeito? Sincero demais. Porque realmente você tem que admitir quando você está errado. Então, nós todos, e aí eu digo nós todos, viu? Ninguém foge disso, não. Nós temos que tomar atitude diariamente, porque o mosquitinho aproveita qualquer vacilo, lá coloca as larvas, e aí todo mundo sofre com as consequências.